Depois de muitos meses de planejamento e em seguida reformas e construções, tijolo por tijolo o sonho foi ganhando formas e mais uma vez virou realidade. Agora, o que a gente precisa realmente é ter a consciência de fazer o melhor. O dinheiro que entra é pouco, então se você não gastar com muito juízo, você não faz nem um décimo do que você quer. Muita coisa faltou realmente para a gente fazer, mas tentamos pelo menos fazer o melhor. Tudo que a gente fez está lá, conta exata, com economia e com capacidade da equipe. As obras que transformaram o SF Maria Magdalena Taliberti Cunali no bairro Nenê Pereira Lima foram realizadas dentro do padrão do Ministério da Saúde. A ampliação e reforma da unidade é uma conquista que vai trazer mais conforto e dignidade a toda a população que usufrui o serviço SUS. Realmente o bairro estava com as instalações muito carentes. Como eu disse anteriormente, é que nem vacina estava sendo feita porque não tinha instalações adequadas, os banheiros eram inadequados, o próprio atendimento médico, consultório era muito pequeno. E hoje não, hoje a qualidade em termos de prédio está resolvida. Agora fica o apelo à equipe que mantenha também a qualidade de atendimento, para que a população seja assistida em todos os sentidos. O prédio ganhou oito salas novas, com áreas amplas e totalmente equipadas, como ginecologia, enfermagem, odontologia. As antigas instalações não possuíam um espaço para aplicação de vacinas, um problema que ficou no passado, pois agora a unidade possui um ambiente que foi construído exclusivamente para este serviço. Outra novidade no ESF é a farmácia, que a partir do ano que vem também vai contar com um farmacêutico. Enfermeira responsável, Maria Regina acompanhou de perto cada detalhe da obra, e ficou surpresa com o resultado final. E vai trazer um atendimento de qualidade à população, devido à ampliação e os novos atendimentos que vão ser implantados na unidade, como sala de vacinação, que a gente não tinha, a sala de ginecologia, que é muito importante, que também nós não tínhamos, aumentamos o número de consultórios, então o atendimento vai ser de qualidade, e o gostoso disso tudo vai ser que a população vai chegar a uma unidade reformada, bonita, e até nesse aspecto, dá um aspecto de ser bem recebido em qualquer lugar que você vá, todo mundo gosta de um lugar bem bonito. A cerimônia de reinauguração foi compartilhada pela equipe de saúde, representantes das secretarias municipais, políticos eleitos, e é claro, toda a comunidade local, que fez questão de participar desta grande festa. Ah sim, não tem a dúvida, né, com o aumento agora com a sessão de vacinas, né, sala para medicamento de pacientes, né, vamos desafogar um pouco o pronto-socorro também, né, e tem medicações que podem ser feitas aqui, soroterapia, né, injeções, coisas que seriam feitas no pronto-socorro, agora vão ser feitas aqui no PSF, no ESF. Antes de descerrar a placa, foi realizada uma homenagem a quem tanto trabalhou pela saúde do município, profissional esta cuja unidade leva o nome estampado na fachada, Maria Magdalena Taliberti Cunali. Os familiares da enfermeira já falecida, receberam das mãos do prefeito Tony Naufel, um símbolo que representa a gratidão. Tony, de coração, vocês sabem que esta homenagem é muito singela por tudo que ela fez pela nossa cidade, principalmente para a saúde da nossa cidade. Então... Obrigado a todos. Primeiro, queria agradecer esta homenagem e dizer que nada mais justo esta homenagem para a Lena, minha irmã. Ela foi uma enfermeira aqui em Mococo, muito querida por todos. Além de ser competente, era uma pessoa caridosa e cuidava do paciente como realmente o paciente precisa ser cuidado. Não é porque é minha irmã não, mas ela era uma pessoa assim extraordinária. Então, receber uma homenagem num PSF, num bairro populoso, com essas novas instalações que levam o nome dela, só deixa a gente muito feliz. Em seguida, Padre Celso de Abreu cedeu a bênção ao prédio e aos funcionários, que vão receber a população de braços abertos. Manifestai-se em nós o poder do teu braço. Guarda teus filhos, proteja esse local. Abençoe a administração, abençoe todos os homens e mulheres de boa vontade, que aqui exerce a sua missão sublime de curar e cuidar dos irmãos. Que o Senhor vos proteja e vos guarde, faça brilhar sobre vós sua face misericordiosa e vos dê a paz. Chega então o momento mais esperado, o descerramento da placa que abre as portas da unidade para os mocoquenses. Dostei mês de dezembro, aqui em nossa cidade. A pessoa, parabéns. Prefeita eleita, Maria Edna Mazieiro, também esteve na reinauguração e ficou empolgada com o trabalho, que terá continuidade nos próximos anos. Muito boa, foi grande a mudança, ampliou. O Nenê Pereira Lima é um lugar que precisa, as famílias aqui precisam cada vez mais. Toda a equipe está de parabéns, a Regina e toda a equipe fez um trabalho de humanização, um trabalho maravilhoso. Dona Silvia Regina, que mora no bairro há quatro anos, também gostou da novidade. Então achei muito bom quando eu mudei para cá, porque aqui é pertinho. Muito bom, os médicos, tudo muito bom, as funcionárias, tudo muito boa, então é isso. Esta foi a última inauguração da atual diretora do Departamento de Saúde. um momento que brinda com emoção o sucesso de um trabalho de equipe. Foi uma experiência ímpar e algo assim muito gratificante, principalmente em relação à amizade com os funcionários e o respeito da população para com a gente. Foi nota 10. Nós estamos reinaugurando algumas obras, esta é uma delas, foi ampliada, foi modernizada e vai dar muito mais condições de trabalho e de assistência. Então todos que vierem aqui, do Nenê e das adjacências, vão ter com certeza um atendimento muito melhor. Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Dias melhores 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 pra sempre